Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem Primeiro link da descrição aqui embaixo, lá tem vídeo de Roblox, Minecraft, é muito legal Grava eu, minha mãe e é muito divertido Agora galera, voltando para o vídeo, estou aqui com um brinquedo chamado Sapo Pula Pula É um jogo muito legal, em que os sapos de brinquedo vão pular, tipo nessas algas, nessas plantas aquáticas Então galera, se vocês estão curiosos para ver como é que funciona esse jogo do Sapo Pula Pula Deixa logo o seu like, que é muito importante, vou ter deixando o like e as notificações não atrasam E também comenta nos comentários, Sapo Pula Pula, ok? Então vamos abrir aqui o nosso jogo galera Vamos abrir aqui, puxando aqui, vamos ver Certo Puxando galera E vamos abrir aqui, bora ver o que tem aqui dentro desse Sapo Pula Pula Olha, tem aqui a parte, tem tipo um jacaré aqui ó Tem aqui as plantas galera, as folhas que a gente vai ter que montar E tem os sapos, olha o tanto de sapo galera Tem sapo laranja, vermelho e amarelo Agora aqui ó, está mostrando, agora vamos ter que montar como é que funciona aqui Vamos lá, vamos abrir aqui Ver as peças que tem aqui para a gente montar, ok? Vamos lá Olha aqui, tem uma folha gigante Uma folha desse tamanho E aqui os sapos, vamos tirar os sapos Primeiro eu vou tirar e depois a gente vai montar tudo Olha os sapos galera, eu sei que os sapos eram pequenininhos, mas eles são grandes ó Olha aqui, olha o tanto de sapo que tem aqui Olha esse laranja bonito Laranja bem forte Sapo amarelo No total são nove sapos galera, nove sapos E agora a gente vai montar aqui o brinquedo Certo galera, vamos começar a montar o nosso brinquedo Temos que colocar isso aqui, que é a base da planta A gente vai colocar nessa parte aqui Certo E vamos encaixando os pinos Aqui galera, agora que eu vi ó, cada folha tem um valor de pontos Entendeu? Então vamos lá Encaixando aqui Vamos colocar do maior para o menor é isso Esse aqui do maior que é o 60 Vamos colocando aqui Deixa eu ver Aqui né Vamos encaixando Como está na figura Agora Colocamos outro pino E colocamos esse de 80 É um 60 É um 60 Outro 80 Os vermelhos Ok Os amarelos vão ficar apenas assistindo aqui Opa Apenas assistindo aqui Deixa eu utilizar aqui Ok galera Então vamos lá Basicamente Tem toda aqui Aqui a pontuação Essa folha de baixo O 60 Essa folha aqui 80 E essa folha 100 Quando o sapo cai Quando o sapo cai em cima da folha Ganha o ponto Mas pode acontecer galera Por exemplo Meu irmão jogou um sapo dele E caiu no 60 Aí eu pego Jogo um E empurro dele Se sair dali Ele perde o ponto Ok Tem que ficar ali até no final Então vamos lá Quem começa Meu irmão vai começar Começa com o primeiro sapo Bora ver galera Quantos pontos Ele vai pegar no primeiro Ou você vai pegar algum ponto Lembrando que se cair aqui também Perde ok Não vale nada Vai Olha começou bem Até agora Tá com 60 pontos Mas tudo pode mudar Pode ser que ele caia daí Ninguém sabe né Agora sou eu Bora lá Sapinho Laranja Me dê sorte Vamos lá Sapinho laranja Eu quero de 100 Será que eu vou conseguir o de 100 galera Será Sapo pula pula Vai Olha aí galera Acabei Olha aí Também Eu não fiz nenhum ponto Mas também derrubei o dele Então Esses sapinhos aqui já foram Agora ele vai pra segunda tentativa Galera Vai lá Segunda tentativa do sapinho Pula pula Vai 3, 2, 1 E vai Nenhum ponto Agora sou eu Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Onde eu vou colocar o meu sapinho Vamos lá Sapinho pula bem alto 3, 2, 1 E vai E vai Aê Coloquei um ali Galera Essa aqui tá de 80 pontos Vai lá Agora meu irmão vai pro terceiro e último sapo dele Vamos lá Será que ele vai tentar derrubar o meu galera Ixi Porque eu derrubei o primeiro dele Então bora Então bora Olha aí Ficou Lá Agora eu vou colocar Eu tenho mais um né Vamos lá Deixa eu ver onde que eu vou colocar o meu sapinho Bora lá Boa sorte 3, 2, 1 E Vai Nossa galera Olha isso que eu fiz Eu derrubei o meu Agora vamos ver aqui a pontuação Só tem um aqui né Foi o do meu irmão Que ele ficou com 60 pontos Então Como ele ficou 60 a 0 Ele ganhou um ponto nessa primeira rodada Olha isso galera Eu tinha chance Porque tinha um no 80 Eu ia ganhar Mas acabou derrubando Acontece Isso é jogo né Agora vamos pra segunda rodada Vamos lá galera Segunda rodada Do jogo Sapo pula pula Tá 1 a 0 pro meu irmão Pro time vermelho O sapo laranja O time do sapo laranja Tá com 0 O time do sapo vermelho Tá com 1 Vai lá Quem começa é quem ganha Então vamos lá Ele vai ter que jogar O primeiro sapo dele Bora ver se ele vai conseguir fazer ponto Vai Ó Conseguiu ali Já foi ali Agora deixa eu ver Você pode andar por qualquer lado Se você quiser Pode ser de qualquer lado Então eu vou dar aqui galera Que parece ser fácil Então bora lá 3, 2, 1 E Vai Ah não Achei que ia ser fácil Mas não foi Até agora Só o sapo do meu irmão Tá ali Bora ver se ele vai conseguir Colocar o outro lá Será Será que ele vai conseguir E Vai Muito forte Passou longe Vamos lá Ainda temos dois Deixa eu ver onde que eu vou colocar Aqui Bora lá 3, 2, 1 E Pera aí Deixa eu colocar um pouco mais pra trás Pra pegar mais velocidade E vai Não Muito Foi muito forte galera Parece que o sapo passou voando Voando Era um sapo super herói Não Era só um sapo laranja Não conseguiu Bora ver agora O terceiro sapo do meu irmão Bora ver galera Será que ele vai conseguir Fazer mais um ponto Vai Não Passou Agora tem o meu último galera É tudo ou nada É agora Será que eu vou conseguir galera Será Será que eu vou conseguir Boa sorte Eu vou mirar nesse aqui de 80 Porque se eu fizer Eu ganho Bora lá Não Mais pra cá Vai Ah não Olha isso galera Aconteceu a mesma coisa Do primeiro round Agora Continuou com 60 Então O time vermelho Ganhou mais um ponto Então tá 2 a 0 Agora vamos Pra terceira rodada Galera A gente modificou um pouco As plantas Pra ver se Se facilita ou dificulta Vamos ver né Vamos lá Tá 2 a 0 Pro time vermelho O meu irmão vai começar Agora Vai lá Ele vai escolher Desse lado aí Certo Bora ver Onde que ele vai chegar galera Bora lá Primeira chance Vai Ih O sapo pulou Mas É Não conseguiu Subir aqui Ok Agora sou eu Vamos ver Agora Vamos pra cá Boa sorte Vai sapinho laranja 3, 2, 1 E Vai Nossa Não Não consegui Também Vai lá Agora vejo Meu irmão Bora ver se ele vai conseguir Vai Ih Passou galera Foi em cima da folha Mas ele não ficou Ele só passou Não ficou Ok Vamos lá Eu vou pegar aqui Galera Acho que a gente tem que pegar mais distância Porque tá muito perto Então vamos lá 3, 2, 1 E Vai Nossa Olha isso galera O meu sapo Ficou na folha De 100 Será que meu irmão Vai tirar ele de lá Ele pode tentar tirar ele de lá Espero que não Vai lá Agora é a vez dele Ele só tem mais um sapo Tatararã E Vai Olha Colocou uma na folha de 80 Será que eu consigo colocar uma na de 80 galera Lá vai Essa foi sorte Vamos ver se eu consigo Tatararã E 3, 2, 1 E Vai Não Consegui Mas galera Essa terceira rodada Modificou algumas coisas Tem um No de 80 E tem um de 100 Como eu Fiquei com um de 100 Meu irmão ficou com um de 80 A minha pontuação foi maior E Eu fiquei com um ponto nessa rodada Então tá 2 a 1 2 a 1 Bora lá Que eu quero Ganhar Mais pontos Vamos lá Vamos lá galera Próxima rodada E agora Eu troquei o meu time Agora eu estou com os sapos Amarelos E como eu ganhei Na última rodada Eu começo Bora lá Sapinho amarelo Bora lá Me dê sorte Bora ver se eu vou conseguir Também 100 pontos na folha Bora lá Tatararã E Vai Aê Consegui galera Já 80 pontos Bora ver se meu irmão pode Acontecer que ele pode derrubar o sapo Pra perder ponto Vamos ver se ele vai conseguir Tatararã E Vai Olha Como ele está aí O meu ainda continua na folha De 80 pontos Está aqui em cima O dele Está na folha de 60 Vamos lá Segundo sapinho amarelo Vamos lá galera Tatarã Três Dois Dois Um E Vai Nossa Escorregou da minha mão Mas tudo bem Então vamos lá Deixa eu tirar pra não atrapalhar ninguém Vai lá Agora é a vez do meu irmão Tatarã E Será que ele vai conseguir galera Ele vai tentar derrubar o meu sapo Não Olha Conseguiu Mais um na folha de 80 Galera E se eu colocar um no meu na folha de 80 Eu ganho Porque vão ter dois na folha de 80 E um dele vai estar na de 60 e um na de 80 Agora eu vou mirar na de 80 Bora lá Bora É fácil É fácil Três Dois Um E Espera aí Aqui É tudo nada galera É tudo nada E Vai Ah não Galera Não consegui Infelizmente Então vamos ver Eu tenho um na de 80 Meu irmão tem um na de 80 Um na de 60 Então ele ganhou Ah ele ainda tem Não Tem mais um sapo É verdade Eu comecei galera Então ele tem mais um sapo ainda É mesmo Olha aí linda Pode ficar com mais pontos Bora ver Nossa Aqui não Não ficou Então galera Ele ganhou mais essa Porque ele ficou com uma de 80 E um na de 60 Eu fiquei com apenas um Na de 80 Então tá quanto? 3 a 1 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Meu irmão venceu de 3 a 1 A diferença Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau